Alô Mendes, 55 é Valdizinho, o nosso prefeito, eu gosto assim Acorda Mendes, chegou a hora, Valdizinho vem aí pra renovar Meu prefeito é você, nós vamos se eleger, 55 a cidade vai crescer É, 55, é Valdizinho, é a professora Adriana, eu gosto assim Beleza, 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 gente, essa é a família 55 Nós vamos agora dar início ao nosso começo, você que está na sua casa Por favor, ligue a sua televisão, porque agora está começando o começo aqui da família 55 Aqui no bairro do Santa Rita E você, você que está aí, é o nosso convidado a prestar atenção nas nossas propostas Convido a você também a vencer, venha pra cá, venha fazer parte dessa família E eu vou começar assim, chamando pra cá Aquela que é a nossa futura vice-prefeita Chega pra cá, Adriana Romano Cadê a professora Adriana Romano, é fecha pelas, vamos sorrir Amor Mendes, 55, é Valdizinho, o papo do prefeito Eu gosto assim, acorda-me, chegou a hora Valdizinho, vem aí, pra renovar Meu querido é você, vamos se perder Beleza, 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 beleza Vamos chamar pra cá, muita festa, muita festa Chega pra cá, Valdizinho, nosso futuro prefeito Chega pra cá, é muita festa, gente E o prefeito é você, nós vamos eleger 55, a cidade vai crescer Meu prefeito é você, nós vamos eleger 55, a cidade vai crescer Tem de limitar o respeito A nossa superfície E a gente vai apresentar Valdizinho, eu tô aqui Abre esse chão Seu pai fez história, ele é longe da moção Beleza, 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 beleza Vamos chegando pra cá, gente Vamos chegando pra cá, que essa festa é nossa Essa festa aqui é a família 55 Vamos chegando pra cá Chega pra perto, chega pra perto E eu vou chamar Vou chamar agora aqui a candidata A candidata que tem proposta Que está aqui lutando para que a nossa cidade comece a crescer Vou chamar pra cá a Sônia Mendes É a Sônia 4777 Dê o seu recado, Sônia Boa noite a todos os moradores do Vário Santa Rita Agradecer a presença de cada um de vocês Mas primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui Eu sou Sônia Mendes Sou funcionária pública Sou merendeira Sou concluída no curso de agente de portaria E a minha bandeira é Melhoria na saúde Melhoria na educação Mas a minha bandeira que eu vou agarrar junto com o Valdizinho E a Adriana É a casa popular Que tem muita gente precisando de casa E a minha bandeira é essa Meu número é 4777 Sônia Mendes Valdizinho 55 Adriana Romano Muito obrigado Faça festa aí, gente Essa é a Sônia Mendes Vamos lá É desse jeito, hein Boa noite Eu gostaria de me apresentar mais Uma vez que eu sempre me esqueça Sou a professora Ana Paula Como ele falou Número 55234 Estou aqui apoiando O plano de governo do Valzinho A gente pensando em saúde, educação Emprego Porque a gente vê Muita gente migrando Saindo de Mendes Para poder Ter o seu trabalho Trabalhar dentro da sua formação acadêmica Aqui a gente tem Emprego informal Balcão Muito legal, acho muito digno Muito digno mesmo Todo trabalho É digno, mas Ninguém consegue se colocar A minha família, meus irmãos são todos fora de mente Eu vejo meus sobrinhos Crescerem com videochamada Meu sobrinho me estranha quando está aqui Então, pelo emprego Essa é uma das minhas bandeiras também Para trazer empresa Para trazer pequenas indústrias De médio e forte Porque a gente não sei se a gente vai conseguir Alocar tudo aqui Mas a gente precisa A gente precisa de emprego A gente precisa de lazer A nossa saúde Tanto física Quanto mental Está muito Presa também A nossa saúde A nosso A nosso lazer Que é a forma de desestressar Porque a vida está cobrando demais Da gente Eu não sei se vocês percebem Que depois da pandemia Parece que a gente vive Três dias dentro de um só É cobrança É horário Mas é tanta coisa Estamos todos sobrecarregados E adoecendo aos poucos Então pelo lazer Pelo cinema Eu luto muito pelo cinema Ou seja, de uma sala Como em Vassoura, gente Para os nossos jovens Que não tem Nenhuma diversão aqui A todos Um grande abraço Obrigada pela oportunidade Por se convidem Por estar apoiando 55 Muito obrigada mesmo Beleza Essa é a professora Ana Paula Olha a nossa professora Ana Paula Número 55234 É isso aí, gente Vamos chamar agora aqui O candidato Como diz o Vinícius Foi apaixonado É ele mesmo Chega pra cá 13 mil Chega pra cá Fernando Carioca Fernando Carioca É o cara Ele vai ter que sambar Ele não samba não Chama no samba Ele, Carioca O nosso prefeito Boa noite a todos e todas Boa noite Boa noite Boa noite Aqui do Santa Rita Que nos recebeu Muito bem É Nosso município Está carente De muitas coisas Transporte público Principalmente Em todos os municípios Bairro Educação Que está de mal A pior A casa dos idosos Também Está de mal A pior Também Não tem Eles não tem Um pingo De responsabilidade Não tem um pingo De respeito Com nossa Terceira idade E o Valdir E a Adriana Vai dar um jeito Nisso Se Deus quiser E também Valdir Eu queria Te lembrar Que o seu pai Ele tinha um projeto Quando era prefeito De corte e costura E isso Tem que voltar A acontecer novamente Que isso aí Ele tinha um carinho Muito grande Com as professoras De corte e costura Para Estar formando Costureira No nosso município Então isso aí Você tem que dar Continuidade nisso E quero agradecer Também Meu pai O Arthur Meu enteado A Fernanda Que está sempre Me acompanhando Que eu amo Todos eles E Meu número é Treze mil Fernando Carioca E também De voltar a sorrir Adriana Valdir Cinquenta e cinco Que ia ser Em outubro Ruma no pão E make-se Em primeiro lugar Vamos ganhar Beleza Beleza Esse aí É o nosso Um bom amigo Fernando Carioca De bossing O número Treze mil Treze mil Cadê a festa Da galera E sai pro sol DJ Boa noite Bairro de Santa Rita Pra quem não me conhece Sou Iago Orito Hoje eu preciso Pôr bandeira É o transporte público É que é Algo essencial Para a nossa população Que infelizmente Hoje Muitos bairros Não são atendidos Pela Pela lotação Os que são atendidos Tem horários precários Então é uma situação Que nós precisamos lutar Para a nossa população Ter dignidade Mas Além Do transporte público A nossa população Precisa de muito mais Precisa de saúde Precisa de educação Hoje a população Chega na farmácia básica Infelizmente Não encontra Nem remédio E eu tenho certeza Que o Valdezinho Mexias Vai lutar Pelo bem da população E vai trazer remédio Vai trazer educação Vai trazer saúde Para o nosso município Infelizmente Hoje A gente vê A situação Que se encontra O hospital Da nossa cidade Eu entendo O que eles tentaram fazer Ou estão tentando fazer Um hospital grande Para atender a população Mas Antes de construir Um grande hospital Nós precisamos dar A dignidade De população Um hospital pequeno Infelizmente O nosso hospital Que é pequenininho Hoje Não consegue atender A população Antes de você Fazer um grande Você tem que fazer O pequenininho Funcionar Infelizmente Hoje Eles não fazem isso Até quando A população Vai ficar sofrendo Na mão Desse desgoverno Então eu peço Para vocês Pensem Muito bem Antes de votar Ele está chegando O dia 6 de outubro O dia que você vai decidir Quem vai administrar A cidade Pelos próximos 4 anos E mais uma vez Eu vou dizer Hoje Eu vejo Que o Valdizinho É o cara Mais preparado Para estar À frente Da nossa prefeitura E conduzindo A nossa cidade Rumo à vitória Conduzindo A nossa cidade Com mais emprego Mais educação E saúde Então é isso Eu peço a vocês Um voto de confiança No Valdizinho E também Peço um voto De confiança Para mim Iago Gourito Número 40 mil Meu número é 40 000 Eu agradeço a oportunidade Santa Rita Muito obrigado E boa noite a todos Boa noite Beleza Iago Esse é o Iago Gourito Esse é o Iago Gourito Número 40 mil 40 000 Vamos votar Vamos votar Gente Do dia 6 de outubro É 55 5 Boa noite a todos É um prazer Estar aqui Do lado do meu amigo Valdir e Adriana Eu tenho certeza Gente Que como o Iago falou Valdir É o que está Mais preparado Para conduzir A nossa cidade Isso vocês Podem ter certeza E outro detalhe Como é que eu vou falar O Valdir Ele sempre é pai Sempre se preocupou Com a cidade inteira Ele nunca Deu preferência Para certos bairros E o Valdir Com certeza Fará o mesmo Então Para mim De voltar a sorrir Esmar Adriana e Valdir Obrigado a todos Meu número é 55123 E Valdir 55 E obrigado aí Valeu galera Boa noite Bairro de Santa Rita É com muito prazer Que estamos aqui Hoje nessa noite Queria agradecer Desde já a presença De todos E pedir a vocês Um voto de confiança Para o nosso candidato Valdir Messias Júnior Adriana Romano Dia 6 de outubro 55 Gente Vamos votar Com consciência Vamos lutar Por uma cidade melhor E eu Tenho o maior prazer E é uma honra Estar aqui ao lado deles Levantando a minha bandeira Para melhorar a saúde E educação Lutarmos juntos Por uma cidade melhor Por uma educação melhor Isso que menos Precisa sorrir De novo Então Meu número é 40567 Meu nome é Rosana Lopes Agradeço desde já Muito obrigada a todos E uma boa noite Santa Rita Boa noite Santa Rita É um prazer Estar aqui hoje Com vocês Fizemos uma caminhada Maravilhosa Aqui pelo bairro Vindo a demora Da população A gente fica muito feliz De poder Estar cara a cara Com o povo Ouvindo realmente Sabendo o que ele precisa O que está bom O que não está Eu venho aqui hoje Pedir a vocês Já sei de outubro Votem consciente Votem pessoas do bem Pessoas que realmente Estão preocupadas Com mente Preocupadas em trazer O nosso desenvolvimento Preocupadas com a saúde Com a educação E ninguém melhor Que Adriano e Valdir Para poder gerir essa cidade Então eu venho aqui Com muita humildade Pediu seu voto de confiança Meu nome é Nicolas Assis No número 55321 E para prefeito E vice-prefeita Adriano e Valdir No número 55 Muito obrigado E uma boa noite Boa noite Moradores de Santa Rita Muito obrigado Por todos estarem aqui Com a gente Fazendo Para o número 40 222 O que tinha que falar mais O pessoal já falou Vamos torcer Valdir E Adriano Muito obrigado Boa noite Boa noite gente É com muito carinho Que eu volto a esse bairro Que me recebeu Aqui em 2017 Eu morei aqui Por 4 anos e meio Tá Então é com muita gratidão Que eu estou aqui Primeiramente Para pedir um voto De confiança Para Valdir Mexia Júnior E Adriano Romano Tá E assim A minha bandeira Né São muitas Mas eu vou falar De três importantes Eu sou professora Na rede Há bastante tempo Trabalho No CEMAP Desde 2015 O nosso CEMAP Infelizmente Ele foi Desestruturado No ano De 2021 Nós saímos Daquele colégio Ali O Andete Terrapaços E fomos encaminhados Para dentro da APAE Do Luciano Aquela mês Perdemos todos Os nossos técnicos Que assistiam Os nossos alunos Com deficiências E transtornos Perdemos Toda a nossa Capacidade De poder ajudar As crianças Então assim É muito triste Ver um trabalho Que foi criado Há mais de 12 anos Hoje está lá o Face Lembrando Eram 10 anos De CEMAP Hoje Já se passaram 16 anos E o nosso CEMAP Foi desestruturado Por esse governo Aliás Desde governo Para mim Nunca me representou Então a minha bandeira É a nossa Volta do nosso CEMAP Com todos os nossos técnicos Tá Desde o neuro Psiquiatra Que atendia as crianças A todos os outros técnicos Que existiam E a nossa escola E a gente atendia As nossas crianças No contraturno A gente não atendia Dentro das escolas Como nos atendemos hoje Tirando as crianças De sala de aula Porque infelizmente Foi o que ela nos fez fazer Tirar as crianças Do horário de sala de aula Para poder atendermos Tá A valorização Dos funcionários públicos Porque não temos O nosso aumento O nosso foi engavetado Né Ele deu aumento Para ele Para os vereadores dele Para os secretários dele E o nosso foi engavetado Tá E a gente E a gente está montando Um projeto Para a gente ajudar Os pais responsáveis Infelizmente A gente não pede Para o nosso filho Nascer Muito obrigada Boa noite Boa noite Boa noite gente Boa noite Boa noite bairro de Santa Rita Para uma Mendes melhor Para uma Mendes Para todos Sem divisão De raça Etnia Qualquer coisa A qualquer Neste momento Com grande Mesma alegria Porque hoje Eu tenho A possibilidade De dizer Que eu trabalho Numa empresa Qual sou administrador Desde 2011 Trabalho nela E venho Cada dia a mais Me acreditando Naquele lugar Só que andando No dia a dia Com o Valdir Com o Adriano Eu me encontrei O que que eu quero Da minha vida Eu quero é servir Ao povo de Mendes Eu quero estar Com cada uma Nas suas casas Sujando o meu pé Andando dia Após dia Para garantir O futuro De uma cidade Não só Para algumas pessoas Mas para todas elas Porque é para isso Que nós vivemos Quando nós Deixamos de acreditar Que há O próximo Então a nossa vida Já não tem Mais nenhum sentido E é por isso Que eu estou aqui Porque eu acredito No próximo Eu acredito Que nós Podemos fazer Muito melhor Com o Mendes E é por isso Que eu vou lutar Por cada um De vocês Vou andar Vou calejar Os meus pés E vou ver a demanda De cada bairro Porque o prefeito O vereador Simplesmente é empregado Do povo A vitória A vitória é nossa Ok? Vocês é só escolher Verem lá Um desses vereadores É um prazer É um prazer É um prazer estar aqui Bem diferentizinho Vamos dividir em três partes Passado Presente E futuro Cada local que a gente passa Nas nossas caminhadas Está chegando o momento De escolher o nosso voto Cada momento que a gente passa Nas nossas caminhadas A gente escuta Várias histórias lindas De Valde Mechias Meu coração dói De alegria Gente Entendeu? É É a cada momento Que É isso que eu falo pra vocês Gente É Vocês tem que escolher o voto Mas vocês tem que pensar As histórias boas Que Valde Mechias Trouxe pra nossa cidade Tudo que ele fez Pela nossa cidade É um passado Limpo É um Prefeito Que fez história Que Eu tenho orgulho de dizer Que foi o melhor prefeito De todos os tempos E o presente hoje É Valde Mechias Júnior É um candidato Que é totalmente oposto Do lado de lá É um candidato Que ama a nossa cidade Eu falo isso por quê? Porque ele veio de um berço De um prefeito Que foi vereador Foi duas vezes prefeito E ele fez a diferença Na vida de cada um Da nossa cidade Ele terminou a vida dele Trabalhando E nunca enricou Nas costas De prefeitura Igual outros Que estão aí E eu tenho a dizer Pra vocês Valde Mechias A família Mechias Vai voltar Pra nossa cidade Voltar a sorrir Com o Valdezinho Mechias Valdezinho Mechias Não vai deixar Esses caras Tomar Conta da nossa cidade Eu peço Esse voto De confiança Pra toda a cidade De Nentes Porque Nentes Vai se libertar Eu peço Pra vocês O meu número Gente É 555 555 551 É Cris É difícil falar Mas é fácil votar Então Dia 6 de outubro No dia Ela dá urna lá Vote Voltezinho Adriana É 5 555 Ciclo na cabeça Beleza Esse aí foi o Cris Foi o Cris Vamos chamar Vamos chamar Vamos chamar Vamos chamar Vamos chamar Boa noite Santa Rita A gente No nosso Primeiro discurso Queria dar um balanço Também pro Xux Ali No churrasquinho Do Xux Da Juliana Ali Abraço Até a próxima Foi aí A gente No primeiro discurso Aqui no Santa Rita Também Eu recebi Eu tinha recebido Uma foto Da placa Da primeira Câmara de Mendes E eu fiz Essa analogia Meu avô Marci Foi vereador Na primeira Câmara de Mendes Quando se emancipou De barro Por aí E eu Tenho um orgulho Muito grande De fazer parte Dessa Câmara Agora Na nossa Emancipação De Caxias Eu acho que Esse é o grande sonho De sua providência A gente tirar Essas foram as coisas Que vão à nossa cidade Porque aqui Temos pessoas capazes Suficientemente De levar Essa cidade Pra frente Aqui do meu lado Tem Enfim Não vou nem Falar sobre eles Porque vai emocionar De fato São pessoas Que se dedicam A cidade Há anos E a gente tem Várias bandeiras Eu tenho uma bandeira Na saúde Na questão de salubridade Que eu vou arrumar Uma briga com o Valdezinho Com certeza A respeito disso Mas nós vamos batalhar Por essa salubridade A gente tem a questão Do esporte Eu já fui Miguel Pereira Já procurei Os responsáveis Pra gente poder Trazer um pouco Do que tem lá Pra cá Mas precisa ser Esporte lazer Hoje eu tô com a camisa De um movimento Que me representa muito Que é o Flanagem de Mendes A gente tem um bloco A gente tem um bloco de carnaval Na cidade A gente tem Umas tinhas Umas qualinhas de futebol Que infelizmente A gente teve que deixar Por conta da pandemia Mas por causa deles Me motivou a entrar Me motivou a buscar Pra tirar essa molecada Que a gente viu perdida Aí nas praças Na rua E voltar pro esporte Isso é muito importante A gente ter esse viés Do esporte Do lazer Porque a nossa cidade Infelizmente A serra caiu E a cidade ficou fechada Ficou isolada Então trazer uma grande Empresa pra cá É muito difícil Então a gente precisa Do esporte Do ecoturismo Eu ouvi isso De Miguel Pereira Davi Vocês tem um provincial Gigantesco em cinco lados Gigantesco Basta ser explorado Basta ter vontade De ir atrás Isso a gente já começou Sem até o Valdizinho saber Eu já fui lá Já procurei me informar E a gente tá com tudo isso Na mão Pra no dia Sem a gente poder entrar E ver o que vai dar Então eu peço a vocês Que desse voto de confiança Eu sou meu amigo Valdir e Adriana No 55 Meu nome é Meu nome é Davi Reinaldo Eu sou 55 555 Eu faço ainda Não dá pra esquecer Se a gente puder estar lá juntos Vai ser um prazer enorme Representar vocês Eu sou o pai da Sofia Eu sou o marido da Cássia Uma das coisas Que eu mais amo fazer É cuidar da minha filha E eu queria que você Deixasse cuidar de vocês também Um abraço Boa noite meus amigos de caminhada Boa noite meu querido vice-prefeito E amigos de Loh Realmente gente A Marga mais resolve Hoje eu venho falar Não apenas da minha bandeira Vai no Santa Rita Dentro da história da Tia Deise É uma coisa muito importante Porque quando eu vim Quando eu cheguei a Mendes Com dois anos de idade Eu não saía daqui Eu não saía do bar do seu Adilson Eu não saía da mercearia do Deia Junto com o meu saudoso primo Borô Que muitos conheceram Então Tia Deise tem uma história Com Santa Rita E há 18 anos Tia Deise está aqui Eu quando eu entrei no magistério No ano de 2001 Meu primeiro estágio foi na creche E logo após eu vim para o Odete Que era estado Infelizmente hoje na nossa caminhada A gente viu como a escola Odete Está abandonada Com uma fachada maravilhosa Mas vocês entram na Maria Pérez E veem que a escola está caindo Que governo é esse Povo mendense Que permite que uma escola Com tanta estrutura Se acabe Que governo é esse Que permite que as crianças Fiquem sem ir estudar Porque está deixando O transporte acabar Nós temos excelentes profissionais Na nossa cidade Nós temos excelentes mecânicos Na nossa cidade Estamos com dois aqui Fazem história Na nossa cidade E por que que o transporte escolar Está acabando Porque ele quer simplesmente Terceirizar mais transportes Trazer do pessoal lá de Pará Que eu vi Né? Pra que pra Lendes? Pra que isso, gente? Que show da Xuxa é esse, meu povo? Que show da Xuxa é esse? Vamos votar no 55 Porque é com o Valdizinho e Adriana Que Mendes vai voltar a sorrir É com o Valdizinho e Adriana Que as crianças da nossa cidade Vão dar orgulho pra nossa cidade Trazendo o IDEB A primeiro lugar do estado do Rio de Janeiro E é por isso que eu venho pedir O voto de confiança de vocês Para mim, tia Deise 55-121 E para meu amigo E ex-aluno, tá, gente? Desculpa aí Valdizinho Mechias E a primeira professora Da minha filha mais velha, gente Tia Deise Me arrolando Valdizinho Mechias Para tudo, para nada, rapidinho Para que o sentimento é simples que te agradecer Me tiraram do cenário de vice, de vereador Me tiraram o direito de disputar a vereança Mas não tem problema não, gente Eu estou aqui junto com vocês, dando essa oportunidade Até para mim mesmo, apoiar o Valdizinho e a Adriana aqui de vice Com o maior orgulho, com o maior prazer Às vezes as pessoas vão falar assim Pô, a mão de lota está sendo importa Ela está lá do outro lado Não, se eu tenho defeito, que eu não posso ser vice Não posso ser candidato a vereador Não tem o porquê de eu ficar do lado de lá Então eu tinha que me posicionar E a melhor opção é apoiar o Valdizinho e a Adriana vice Com certeza no dia 6, 5, 5 E os moradores aqui do Santa Rita, do bairro Santa Rita Esse bairro sofrido, igual o meu bairro de Humberto Antunes Vira e mexe problema de falta d'água Limpeza pública horrível A eleição tinha que ter uma vez por ano Porque, vocês podem ver né gente A eleição tendo uma vez por ano Quando chega a próxima eleição, começa aquela correria com limpezas, né Fora de árvores Encontro nos períodos que até meu dissabor com o atual gestor foi isso A cobrança que eu chegava, que é só ouvir coisas gostosas Eu só levava coisas que não eram gostosas Então pra ele, amargo e resolve Mas aí ele não concordava com as minhas ponderâncias, né Pô, tá acontecendo isso, a limpeza tá horrível no nosso município Pô, a saúde, tá um problema aí gente Tem pessoas no meu bairro, vou citar meu bairro que eu conheço Tem umas 4 pessoas que estão há 2 anos na fila esperando por uma cirurgia E tem certeza que eu não estou falando em vão Aqui no bairro Santa Rita também tem muitas pessoas esperando Então, a saúde também tá um problema sério Eu ficava lá apagando o fogo Até com o meu carrinho, né E ele também me tomou o carro, né Faz 3 semanas ele me tomou o carro Mas, deixa pra ele Graças a Deus tem o meu pessoal Não vai deixar eu de caminhar pra lá e pra cá Estou aqui junto com vocês Vem até a pé mesmo, de bicicleta É o carro meu pessoal Mas o meu carro que é pra atender o vice Que foi licitado pra atender o vice Ele me tomou o carro Que é onde eu apagava fogo da saúde no nosso município E vários outros problemas Esse problema de falta d'água Eu tenho certeza que o Valdezinho Se Deus quiser, prefeito de nossa cidade Ele vai me ouvir Que eu vou ser uma pedra de tropeço Na vida dele e da Adriana Com certeza E tem as minhas ideias Que eu vinha sempre Indicando o nosso gestor do nosso município E ele me ignorando Igual esse problema de falta d'água Esse problema crônico Que vai ter aí O caos que vai ter no nosso município Falta d'água Porque nós não temos reservatório Tá totalmente assoreado O nosso açude na Ponte Preta Eu venho falando isso desde 2012 Aí ficam trabalhando Já falei isso Em cima de estação de tratamento d'água Gente, quem não tem o conhecimento Estação de tratamento O nome já diz Trata da água Ela não produz água Se ela não tiver água pra fazer o tratamento Não vai adiantar Pode ter uma estação de tratamento linda Mas não tendo Água não resolve o problema Nosso município E isso estão ignorando Não faz a limpeza Tá aquilo totalmente assoreado Mas a ideia é que eu venho passando agora Né? Nas minhas caminhadas na política Passando pro Valdizinho Tenho certeza que ele vai acatar junto com a Adrianinha Vai dar espaço com a Adrianinha Porque eu digo com experiência A pior coisa que existe é o prefeito Deixar o vice de lado Porque o vice Tudo que ele faz de bom Cai na conta do prefeito Não está criando cobra pra morder ele não Mas infelizmente tem uns gestores ignorantes Entendeu? Que ele sabe aproveitar o momento E diz que eu fiquei os quatro anos Não colaborei com nada Mas colaborei sim Que eu fui vice E através de eu ser vice Meus eleitores Meus amigos Que acreditam no meu trabalho Chegou ele aonde chegou a prefeito Foi através dos meus votos Dos meus amigos Por isso Eu Estou na política agora Apoiando o Valdizinho Mas também não estou dando um adeus É um até breve Mas estou caminhando Se Deus quiser No dia 6 de outubro Ter uma oportunidade Para o Valdizinho E para a Adriana E eu serei um Que vou cobrar aqui muito Mesmo estando de fora da política Que eu gosto de ajudar Eu não sou na política Para me enriquecer Nem para eu ter estátua Nem me aparecer Eu estou para ajudar as pessoas Ajudar o município E as pessoas que me conhecem Sabe o que eu estou falando É a pura verdade Então o que eu estou falando hoje aqui Posso falar daqui a 10 anos O que eu estou falando É a verdade Então eu estou aqui nesse momento Nesse bairro Santa Rita Meu primo está de prova O primo Xuxa Que a minha família Foi Iniciou aqui no bairro Foi um dos pioneiros O falecido tio Henrique Isso aqui na verdade Era um povoado aqui Que tinha umas 20 casas E ele estava no meio dessas 20 casas Depois que agora O bairro Santa Rita Se tornou um bairro enorme E tem vários problemas Que se o gestor Não olhar para esse bairro Como não tem olhada Nem para o bairro do Humberto Antunes Que é um dos primeiros bairros Assim que dizem Dizem não É o maior que a lei de eleitoral Tem vários problemas De enchente De sujeira E a única obra Que foi feita no nosso bairro Eu posso dizer Foi quando eu fui vereador Através do prefeito Rogério Miente Foi a quadra Nicola Sandora Mas outras É reforma E a coisa que tem Um problema sério De enxurrada Que vai chegar Ao final do ano Não tomaram Nenhuma providência E vai acontecer Aqueles comerciantes Na rua Pereira Lima Falcão Dias Modesto Lins Vai sofrer na pele Então eu já estou adiantando Um assunto Para o nosso Futuro prefeito Se Deus quiser Valdizinho E Adriana Eu acredito E dou meu voto De confiança E peço a todos aqueles Que sempre me deram Voto de confiança O Giló Vice-prefeito Até 31 de dezembro Que isso não pode Tirar meu cargo Porque não foi indicado Por prefeito Foi indicado Pelos eleitores Que me deram Voto de confiança No mais Eu só tenho Que agradecer Aos moradores Que estão em suas casas No bairro de Santa Rita E dê o voto De confiança No dia 6 de outubro 5-5 Valdizinho E Adriana Beleza Muito obrigado A todos E fique com Deus Quero Saudar a todos Uma boa noite Boa noite Uma saudação Em nome do meu senhor E salvador Jesus Cristo Esse eu não posso Deixar de mencionar Esse nome Eu gostaria De dizer a você Valdinho Começando É muito importante Estarmos aqui E mostrar Para a população Que onde você está Se gastou 6 milhões Na reta Dali Da Estação Velha 6 milhões De reais Foi 6 milhões De reais Ali na reta Da Estação Velha Olha os parquinhos Como estão Na nossa área Esse é um ponto Todo bairro Está desse jeito Que está aqui Toda localidade Onde vamos Podemos ir Encontramos a situação Do mesmo jeito Nós ouvimos falar Vemos falar Não só da política Mas em cima Da Da saúde Em cima Da educação Isso é muito importante Para nós Na cidade Principalmente A educação A educação É um princípio De tudo Para que A principal É que Nossa cidade Aqui onde estamos Elas tem que caminhar A educação Tem que caminhar E do jeito Que estamos Vindo Nós estamos Vindo E estamos Vendo Coisas diferentes O que está acontecendo Na nossa cidade Estão se posicionando Estrangeiros Na nossa cidade Já temos 20% De estrangeiros Na nossa cidade E a nossa cidade Alguns dizem 30 Mas é 20% De estrangeiros Certo Na nossa cidade E nós não podemos Deixar continuar Porque vem aí Essas crianças Seus filhos Seus netos E nossos netos Também Nós não podemos Deixar criar vínculo Com coisas erradas A cidade nossa É tão pequena É tão pequena Que nós não podemos Deixar Isto acontecer Sair pessoas Da baixada Para vir pra cá Eu estive Agora esses dias Ali na saúde De lá Pra mim Procurar Saber De um exame Pra mim E chamei Cheguei na recepção Encontrei um senhor Ele falou Se o senhor deseja Alguma coisa Sim Eu precisava De falar com o Peri Eu vou falar com o Peri Porque é meu amigo E amigo de vocês Todos nós É um menino Eu gosto dele demais Eu precisava De falar com o Peri Ele falou assim Mas ele não pode Receber o senhor Eu falei Por que não pode? Fala com ele Que é o vando Da oficina Que está aqui Tem certeza Que ele vai vir Aí ele foi Ficou por trás Da parede Ficou por trás Da parede Um minuto E não foi Até o Peri E depois Ele falou assim Não Ele não pode me receber Eu falei Isso aí está Um relaxamento É uma pouca vergonha Isso que está aí Foi o que eu falei Tá? Saiu na hora Saiu certo Eu acho que pra mim Foi certo Então Eu falei Isso é uma falta De educação Tirar uma pessoa De Mendes Pra botar um de fora Sendo que Mendes Tem posição Como nós já ouvimos aqui Pessoas que podem ficar E tem qualificação Pra poder Continuar Egercendo a cidade Com que aquela cidade Se viva Com o nosso Com o nosso Que nós temos aqui Não é necessário Vir pessoas de fora As pessoas falam Ah, mas precisa Ter alguém Pra poder trazer Dinheiro E jetar na cidade Olha Isso aí É É É muito obscuro Porque Nós temos sim Como você tem Pessoas De qualificação De qualidade Que pode trazer O dinheiro Também Pra nossa cidade Eu pergunto Durante esse tempo Nós perdemos Nós perdemos Ultimamente Perdemos Disprol Que foi embora Perdemos a fábrica De caixa d'água Do nosso amigo Lá na Galdense Que já tinha Nove funcionários A Disprol Ela tinha 150 funcionários Perdemos também Perdemos também Perdemos também A fábrica De vassouras Ali Em frente ao Porto de gasolina Com mais nove funcionários E por aí se vai Vão só perdendo Vão só perdendo E nada De que possamos Trazer uma empresa Para o município Não precisa ser grande Não De grande porte Eu consegui Na época Cheguei E levar Não vou falar Nome Não precisa levar Aquela fábrica De caixão Que hoje Está em Valença Com 100 funcionários Poderia estar em Mendes Aquela Uma fábrica De panela Que está lá Entre rios Com 60 70 funcionários Poderia estar em Mendes E assim São outras coisas Que poderiam Vim estar aqui Porque No serviço meu Muitos amigos Do Rio de Janeiro Que querem sair de lá E vir para um lugar melhor Como o nosso aqui Que é mais quieto Mais sossegado Mais tranquilo Para poder arrumar Enfim O trabalho Seria outro Para eles Até para criar Seus vídeos Aqui era o melhor Mas nós não conseguimos Mas o que acontece Eu quero dizer a você Valdinho Cria um centro De formação Profissional Não técnico Mas um centro De formação profissional Porque nós perdemos Senai Senac Tudo foi embora Isso aí Essa meninada Ela pode aprender Se você criar Um centro Desse Que está aí Você pega aí Uma pessoa Que quer cuidar De idoso Ensina Lá vai ter isso aí Entendeu Quer aprender Do idoso Cuidar do idoso Não vai lá Vai lá para o centro Profissional Lá tem Você quer aprender Uma parte elétrica De mecânica Vamos arrumar Quer aprender A mecânica De automóvel Nós estamos juntos Quer aprender Mais isso Mais aquilo Tem muitas profissões Que podem ser realizadas Então isso é muito importante Para nós No município Embora que você já tem Muitas coisas Eu vi ontem Você falando Lá em Marcins Costa Tem muita proposta Boa para o município Tem muita coisa boa E o que eu quero Deixar para você Que nós possamos Ganhar as eleições E vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar E Essa música Do Tiro Jorge O Tiro Jorge Já tem que dar um tiro Ele já tomou um tiro no pente E dá o Giló Ele tomou um tiro no pente E dá o Giló Tá E Você Giló Você é aquele remédio Buscopan Quem conhece Buscopan Já tomaram Alguém já tomou É para tirar a dor Né Então ele botou lá Um Vamos botar Qual remédio Se alguém sabe Cibalena Quem conhece Cibalena Tirou o Giló Para pôr Cibalena Entendeu Um cara que cura E botou um outro Que todo o avesso Para o contrário Então nós Sabemos que estamos juntos E vamos continuar a tarefa Eu estou junto com você Maldizinho Todo lugar Hoje eu passei na rua Alguém Debochando comigo Falando assim O homem tem que continuar O homem tem que continuar Ele sabe que eu sou Maldizinho Né Fui lá embaixo Voltei Aí Já tinha mais dois O homem tem que continuar Eu falei É isso aí Tem que continuar O melhor Que estava com ele Ele tirou Então Ele vai continuar Assim no buraco Porque ele já parou Onde está Ele já parou Onde está Ele não sobe mais Ele não sobe mais Ainda mais Ele está com a raiva De mim De você Danada Não é brincadeira Nem vamos dizer Ele está zangado Mas deixa estar Ele vai ter que engolir Essa ele vai ter que engolir Fazer igual o outro Mas olha Estamos juntos Pode ter certeza Nós vamos continuar E vamos Até a vitória Nós precisamos de vencer E vamos vencer Tá bom? Eu agradeço a todos aí Boa noite População do bairro Santa Rita Meu bairro do coração O bairro onde mora minha família Minha mãe está aqui Mãe Um beijo Te amo Carine Um beijo Te amo Sem contato Zé Rui Né? Que tadinha Que eu nunca falo Zé Rui Te amo também Dei uma de Fernando agora Em Rondinho Te dei uma rasteira Em Fernando E boa noite Família 55 Vocês me surpreendem A cada dia Porque A gente anda 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 E chega no final Então vocês aí Nessa festa toda E isso é o que vale a pena No fim do dia Depois de a gente ter andado tanto Bom Vamos lá Quero agradecer também aqui O Vando Muito obrigada Vando Porque A sua presença E as suas palavras E as suas palavras são Muito importantes Para nós Tá Giló Obrigada por essa força Obrigada por estar se expondo Aí junto conosco Caminhando aí junto conosco É de suma importância Para a gente também A sua presença Eu quero dar um boa noite Aqui muito especial E eu espero que ele esteja ouvindo Boa noite Boa noite Rogério Boa noite Ai ai Namoram Ai 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 Rogério é 55 Já gritou amiga Bom gente Vamos lá Bairro Santa Rita É o bairro que Eu me criei Né Como já disse O bairro da minha família Eu tenho um carinho Muito especial Pelo bairro de Santa Rita Eu falei hoje isso Com o Paulo Roberto Um carinho muito grande Aqui desse lado Eu cochichei aqui No ouvido do Vando Quando o Giló Estava falando ali Do Xuxa Né A gente vinha pra cá E falava Eu vou lá na cocheira A gente chamava isso aqui De cocheira Sei lá porque Já era A minha mãe deve saber melhor Mas era né mãe A gente Ah vou lá na cocheira Por que que era cocheira Eu não sei Mas eu vinha pra cá Você lembra disso Simone Ah Ainda bem Eu vinha pra cá E aqui tinha Né Vários Amigos Né Naquela época Minha época de infância A Odileia ali Do falecido Seu Zé Né Faleceu Na semana passada Fui criada junto com ela Fui criada aqui Junto com a Patrícia Patrícia aqui Do falecido Deia A Luciana Da falecida Dona Hilda O pessoal aqui Da falecida Dona Santa O Leio O Cid O Luizinho O Et Então assim Eu tenho um carinho Muito grande Por esse Pessoal aqui Do Santa Rita Sem deixar de falar Da Dona Bisaga Os filhos da Dona Bisaga A gente foi tudo aqui Criado junto Era uma coisa só Ou eles iam Pro lado de lá Ou a gente Vinha pro lado de cá Então assim É um carinho Muito grande Que eu tenho Por esse bairro É um lugar Muito bom De a gente ficar E Aqui eu iniciei A minha Trajetória Né Dentro da educação Minha primeira escola Foi aqui Na escola estadual Odete Terra Passos Ali eu fiz Na época Até a quarta série E no finalzinho Da minha carreira Eu voltei Pro Odete Terra Passos Como orientadora pedagógica E ali Eu finalizei Então eu agradeço Muito a Deus Pela carreira linda Que eu fiz Eu passei Por N escolas N alunos Passaram pela minha mão É um prazer Muito grande A gente andar pela rua Eu andar pela rua E ouvir aquele tia Pode ser de um Grandão Tipo Nicolas Né Ou ouvir um Oi professora Isso é muito Prazeroso É muito prazeroso A gente saber Que a gente fez parte Da vida E da história De alguém E eu tenho certeza Que ao longo Dos 33 anos Que eu estive Servindo O município De Mendes Eu plantei Coisas boas Eu plantei Sementinhas E eu Agradeço A Deus Por isso O que me Entristece Hoje É Saber que Ao longo Desse tempo Que eu estive Dentro da educação É lógico Que tivemos Contratempos Porque Nada é 100% A gente procura Perfeição A gente Chega próximo Mas ninguém Alcança 100% Mas a gente Tinha Uma educação De excelência A gente Teve Era uma esperança Ih gente Olha aí Coisa boa É a esperança Última que morre Diz O ditado Então A gente Tinha uma educação De excelência Uma educação Que ocupou Na época Do Rogério Nosso prefeito E o Paulo Roberto Nosso secretário De educação Tá aqui presente Nos acompanha Nas nossas caminhadas Nos nossos comícios Sentou com a gente Pra montar Plano de governo Paulo Eu quero deixar Aqui pra você O meu muito obrigado E no período Do Paulo Roberto Ele merece Gente Ele é incansável E tá aí Nos dando essa força Você olha a força Que o Vinicius Puxa esse comício E mal sabe Que ele acabou De sair De uma sessão De hemodiálise Que é uma sessão Que desgasta a pessoa E muito obrigado Vinicius Por estarmos aqui Te agradecer também Agradecer também A minha família Por estar aqui Meus tios Minha mãe Meu primo Serjão Representante Da Tandelo Meu pai E eu fico muito feliz Eu fico muito feliz De ver todos vocês Aqui mais um dia Em mais um momento De ver Inúmeros populares De Santa Rita Que vieram aqui hoje Que estão aqui hoje Isso me enche É o governo Ouvir as nossas propostas É que as pessoas Querem ouvir O que nós vamos Apresentar para a mente Elas não querem saber De oba-oba De disse-me-disse De muitas bandeiras Contratadas Contratados E etc Para encher o comício Eles vieram aqui Para saber a solução de mente E a solução de mente Eu e Adriana temos Ouvir as nossas propostas